E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. Olá meus amigos, está entrando no ar mais um Evangelizartes, preparado sempre de uma forma muito especial pela família Gonzalez. Estamos muito felizes com essa oportunidade e aproveitando esse momento para uns confinamento, para uns distanciamento social, para outros isolamento, aquele impedimento da maioria, pelo menos das pessoas, de estar indo ao encontro dos amigos, dos familiares, aqueles que têm os filhos pequenos que estão se vendo um pouco impedidos de levar as crianças para visitar o vovô, a vovó, mas enfim. A gente sabe que tudo é passageiro e aqui a Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresenta com muito carinho mais um conteúdo inédito aí, um programa Evangelizartes. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. A gente sempre teve esse padrão de fazer esse programa em família, né? E agora especialmente gravando aqui da Copa da Nossa Casa, né? Preparando sempre de um jeito muito especial e tentando levar esse carinho, esse conforto, esse calor. Sintam-se abraçados, sintam-se com a família Gonzalez do lado de vocês, com muito carinho, que realmente tudo que a gente faz é pensando em poder levar o alento, levar o conforto, levar o amor e principalmente pautado no Evangelho de Jesus, né? O objetivo, o escopo do programa Evangelizartes trata-se de a gente, dentro das possibilidades nossas, dentro das nossas experiências, passar um pouco dessas experiências, passar um pouco desse know-how para os amigos e colegas evangelizadores das casas espíritas, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, que saia do mundo. Porque a Rádio Rio de Janeiro, por conta desse advento, que agora o confinamento está mais do que sendo visto ainda, que é a questão da internet, ela é vista já de maneira mundial. Então, caso os amigos tenham a possibilidade de estar divulgando, podem passar para todo mundo, que a Rádio Rio de Janeiro, ela sempre está 24 horas com um conteúdo sempre preparado de uma maneira muito especial para que a gente possa ser a rádio que toda família pode ouvir. Gente, vamos lá, vamos começar o nosso programa. Qual que é o tema, Marcelinho, do programa de hoje? A gente ficou muito tempo debatendo o que falar nesse momento tão delicado do nosso mundo, do nosso país, e a gente decidiu que o tema do programa de hoje seria Afastamento não é isolamento. Isso mesmo, tudo depende do ar que nós estamos tendo diante desse evento, que é uma novidade para todos nós. Claro, óbvio, já tivemos outros momentos de epidemia no nosso próprio país, no mundo, mas nada que fosse assim tão globalizado, tão informado, praticamente em tempos reais. Até porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é totalmente conectada. Aconteceu uma coisa na China que em meses já tinha se propagado para o mundo inteiro, em meses todos já sabiam, porque não só a informação corre muito rápido, como as pessoas hoje. O mundo hoje é muito menor do que era há 50 anos atrás. Isso mesmo, e por esse evento ser uma novidade, nós não sabemos lidar muito bem com isso. Nós não temos um parâmetro, um referencial. Óbvio que o nosso parâmetro atual está sendo um parâmetro quase que instantâneo, porque o que acontece em outros países, nós tentamos, de certa forma, copiar, sem saber exatamente se vai dar certo ou não, porque cada país está num ponto, está vivendo um momento, um clima diferente, uma estação do ano diferente, tudo diferente. Então, nós temos que estar atentos, continuar fazendo o que nos tem sido orientado pela Organização Mundial de Saúde, fazer, ter muita fé, continuar com nossas atividades. E foi por isso que o nosso programa hoje, ele vai falar dessa questão do afastamento, não é isolamento, porque estamos afastados socialmente. Não podemos visitar uns aos outros, não é um feriadão, não são férias prolongadas. O afastamento é necessário por conta da transmissão, do contágio, porém isolar-se do mundo e de todos, não é esse o propósito. Podemos estar afastados, mas podemos estar ligados, conectados, que foi o que aconteceu conosco, enquanto evangelizadores, eu, Marcelo e Marcelinho, enquanto evangelizando do Grupo Jovem, que foi o que aconteceu no domingo, uma experiência que nós tivemos, e que Marcelo vai relatar melhor. Foi bem interessante, a gente sempre teve essa questão, de que forma que a gente conseguiria juntar a todos, eu e a Kátia, nós coordenamos a mocidade lá na Sociedade Espírita Naviana, aproveitando um grande abraço, uma imensa saudade a todos os amigos, frequentadores, confrades lá da Sociedade Espírita Naviana, nossos amigos que a gente não tem visto de maneira física, mas que nos pensamentos, nas orações, no Evangelho no Lar, a gente sempre tem se esforçado em lembrar e estar vibrando positivamente. E estamos também, porque hoje nós temos a ferramenta, a internet, e estamos sempre em contato dentro dos grupos que já tínhamos, grupos de estudos, grupos de diretoria, grupos de evangelizadores, estamos sempre perguntando como estão, como tem passado, se estão precisando de alguma coisa, se precisa que alguém vá à rua, então estamos sim, afastados, mas não estamos isolados. E aí o que a gente fez na questão da internet, para poder unificar, poder se reunir com toda a mocidade, como eu disse, eu e a Kátia, nós coordenamos a mocidade lá na Naviana, então nós fizemos um contato através do grupo da mocidade de WhatsApp, que a gente não administra, porque ali é um grupo, um conjunto único, qualquer jovem que tenha visto algo interessante na internet, ou que tenha tido algum acontecimento, algum programa de televisão, enfim, qualquer coisa que eles achem interessante ao longo da semana, é o nosso meio de comunicação, né? Quem não participa de um grupo de WhatsApp, né? Então o que acontece? Ali a gente sempre está se reunindo virtualmente, nós decidimos matar a saudade visual também, então se aproveitando dos recursos de tecnologia, nós acessamos uma plataforma online, que se chama Zoom, que libera gratuitamente, nada pirateado, eles liberam de forma gratuita que você possa reunir até 100 pessoas em cada reunião, em cada meeting, que você possa reunir todo mundo, para que as pessoas se vejam também. Então nós distribuímos, eu entrei, administrei lá a sala de reunião, enviei num horário marcado previamente com todo mundo, lógico, óbvio, e ali estavam os jovens, cada um na sua casa, cada um no seu celular ou no seu notebook, para que a gente pudesse, naquele mesmo momento, com aquele mesmo link, a gente pudesse estar todos conectados e todos reunidos, não na parte física, mas pelo menos ali, de maneira online, de maneira virtual. Então, como sempre, nós conseguimos a todos matar a saudade, nos vimos, cada um que entrava, eu tinha que autorizar a visualização de vídeo e a liberação do áudio. Então era bem interessante, porque eu era o primeiro a saber, eu avisava ao jovem, e aí todos que já estavam, aguardavam já aparecer o rostinho do colega. Então a gente meio que estava ali comemorando. Ih, fulano chegou, eu avisava todo mundo, ó, Natália vai entrar. Aí, ó, vou liberar a Natália. Aí quando Natália aparecia, todo mundo, Oi, Natália, beijo Natália, nossa, você está linda, como é que você está, parece uma modelo, enfim. Dessa forma, a gente foi conseguindo ver todo mundo, até brincamos bastante, porque tem um jovem muito querido, muito especial, que está com a gente desde o início, né, da evangelização, praticamente, desde que eu sou evangelizador, que é o Alain, e o Alain, ele sempre chegava, de maneira física, ali na Casa Espírita, ele sempre chegava atrasado, não por atraso, né, porque ele participa da campanha do Quilo. E ele foi o último a entrar na sala, então a gente falou, tá aí, tá honrando com o que ele fez, ele tá aí, mas chegou, chegou junto, tivemos questões lá de problema no áudio, mas no final, todo mundo conseguiu, estar junto. Mas o mais interessante, gente, esquecendo essa questão de tecnologia, vamos avançar aqui um pouquinho, vamos já se ver todo mundo ali, como se estivéssemos pessoalmente, a todos, são as reflexões que os jovens nos trouxeram, que eu quero trazer para cá também. Tá, tem até um exemplo fora da mocidade também, que se der tempo, eu vou querer falar aqui, se eu estiver falando demais, Kátia, Marcelinho, me interrompam, né, vocês estão percebendo que hoje o motorzinho da minha fala está bom, né, então o que acontece, a cada jovem, depois que todos entraram, a gente foi perguntando para a Natália, para a Bárbara, para o Breno, para a Juliana, para todo mundo, a gente foi perguntando um para o Marcelinho, fomos perguntando para um por um, como que está essa questão, a Laila, desse isolamento social, se eles estavam mesmo se sentindo isolados, né, para que não seja um isolamento, como é que é, Kátia? Afastamento, nossa, eu falo o tempo todo aqui em casa, eu, é porque cada um tem um olhar diferente para esse momento de estar em casa, algumas pessoas falam isolamento no sentido assim, que eu já vi até nas próprias redes sociais, nossa, não aguento mais ficar em casa, nossa, que loucura, eu quero sair, daqui a pouco vou pular o muro, vou fugir, porque a pessoa se sente aprisionado dentro de casa, isolado, e eu falo que não, é isolado, é quando você é colocado à parte, é quando você é retirado, e aí até eu vi uma comparação muito interessante, as pessoas falando assim, em casa, você está, em casa, isolado, é estar no hospital, quando você está doente, você tem a necessidade de estar isolado de um grupo para não contaminar o outro, aquilo sim é isolamento, em casa, você está afastado daquele convívio, e aí eu acho engraçado, que é claro que a gente não se sente isolado, aprisionado, mas é como que esse termo foi tão difundido, isolado, 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 que você acaba, se pega falando, isolamento, isolamento, eu acho muito forte esse termo, isolamento, eu não me vejo isolado, eu me vejo afastada, eu ainda gosto mais do termo quarentena, porque eu acho que bota uma seriedade maior, eu sei que é uma situação de afastamento social, mas até entre meus amigos, a gente brinca que é uma quarentena, porque dá um pouco mais de peso ao momento, que nem todo mundo leva tão a sério. Ah, mas eu não gosto desse termo, porque eu acho que a quarentena, quando você fala estou em quarentena, já te dá uma ideia de que você está doente, e não é o caso, por isso aqui em casa ninguém está doente, então eu não entendo como quarentena, gente, isso aqui é o debate que fica o dia inteiro aqui em casa. Eu já acabo usando o termo isolamento, vou ser do contra em relação aos dois, porque essa questão do afastamento, até entendi o ponto de vista da Cátia, e tenho certeza que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro também. Mas quando se diz afastado, estou afastado, é como se estivesse brigado, sabe, dá uma sensação, para mim me dá essa impressão, então eu acabo falando questão do isolamento. Mas seja lá o termo que for, estávamos lá perguntando aos jovens, senão a gente vai ficar só fazendo essa enquete, daqui a pouco entre em contato com a Rádio Rio de Janeiro e diga o que você prefere. A enquete puramente linguística, decidindo qual termo usar para a mesma coisa. E aí o programa não ia acabar. Mas enfim, a gente saiu perguntando para os jovens ali, olhando mesmo, sabe, a questão de usar o Zoom, essa plataforma da reunião virtual foi legal, porque a gente pôde cada um olhar no olhinho do outro e ver que está todo mundo ali, que está todo mundo bem, que está todo mundo saudável, alguns mais entediados que os outros, alguns mais frustrados que os outros, porque no início dessa quarentena, isolamento, afastamento, vou usar os três termos então para não ter briga, no início disso tudo, criamos expectativas, assim como a gente disse, ano que vem vou entrar no regime, ano que vem vou entrar na academia. Todo mundo, quando percebeu que os poderes públicos estavam se preparando para fazer esse momento de ou afastamento, ou isolamento, ou quarentena, as pessoas criaram expectativas, vou colocar minhas leituras em dia, então vou pegar aqueles 10, 15, 20 livros e vou ler tudo, vou colocar minhas séries em dia, o Netflix vai ficar milionário nas minhas custas, Globoplay liberou, então vou assistir um monte de filme, um monte de série, enfim, vou estudar mais, mas o que aconteceu com o tempo, o tempo foi passando, isso eu percebi no diálogo junto aos jovens, o tempo passando, gente, as coisas foram assentando, a poeira foi baixando, e o que era algo atípico, e o que era algo anormal, virou algo normal, então a gente percebeu com que essa rotina, para muitos ainda não está equacionada, mas, por exemplo, aqui em casa, Marcelinho já tem os horários dele, de faculdade, Paulinho, Roberto também, Dudinha fazendo aula online, todo mundo, então tem os horários, a Kátia continua com a rotina dela, engraçado que tem tido muitos memes, muitos vídeos engraçados, os homens fazendo, meio que, entre aspas, homenageando, e agora sim entendendo, a quantidade absurda de tarefas que a mulher tem, fica aqui a minha homenagem também, é absurda, é um trabalho sem fim, então todos com isolamento, com afastamento, com quarentena, não importa, a mãe, cara, ela continua, a mãe continua trabalhando infinitamente, mas voltando aos jovens, Kátia, alguma observação que você tenha percebido na fala do jovem, assim, talvez um quê de melancolia, o que você percebeu que você junto comigo lá na reunião? Eu senti, assim, neles, aquele, o primeiro momento, um susto, né, do que estava acontecendo, e tipo, ah, vou descansar, são duas semanas, e quando viram a coisa mais séria, não, então vou, já que eu vou ficar, vou fazer isso que você falou, vou botar meus livros em dia, minhas matérias em dia, minhas séries em dia, e aí a coisa foi se estendendo, e foi se, ah, então eu tenho tempo, depois eu faço, depois eu faço, e isso tem gerado uma certa ansiedade, porque, antes eu não fazia, porque eu não tinha tempo, hoje eu tenho tempo, e eu também não faço, então, para alguns ali, é, é questão de prioridade, isso não me chama tanto atenção, eu percebi essa, porque na verdade, nós não estamos preparados para esse tempo, para essa, esse não sei para onde, né. É que muitas vezes, a gente não tem a disciplina para ficar em casa, para trabalhar em casa, para estudar, seja lá o que for, o que eu percebi, já lá, junto da reunião, é que boa parte dos que tinham questionamentos, dúvidas e reclamações, eram por conta dessa falta de rotina, essa falta da disciplina de estudar, que é algo muito difícil de se estabelecer, realmente não é todo mundo que está preparado para isso. É, realmente, porque, por exemplo, aqui em casa, mudou muito, porque os lares, eles não estavam preparados para receber o trabalho, o trabalho que eu digo, é o trabalho do chefe, daquele que sustenta, que saia todo dia, para trazer, né, as coisas para dentro de casa, ele não estava preparado para isso, o lar também não estava preparado para se tornar uma sala de aula, ele não estava, e os lares estão sobrecarregados dessas funções, porque a função do lar, até então, era desse acolhimento, de no final do dia, todo mundo voltar do seu trabalho, voltar da faculdade, voltar da escola, era o lugar, era do banho, do jantar, de assistir um filme, uma coisa, descontrair, dormir, e no dia seguinte, tomar banho, café da manhã e sair. E de repente, virou tudo ao mesmo tempo agora. É, e aí virou tudo, então, o lar, ele, além de ser esse, era um local somente de pouso, ele se tornou um lugar total, ele foi preenchido, então, a sua sala, de repente, é um escritório, a sua copa, é uma sala de aula, o quarto também virou uma sala de aula, e, além dos espaços físicos não estarem preparados, emocionalmente, também não estávamos preparados para tudo isso de uma só vez. Quem já trabalha em casa, até conseguiu administrar um pouco isso, quem já tinha esse hábito, já tinha a sua profissão nessa estrutura, mas que, mesmo assim, precisava de muita disciplina, como o Marcelinho falou, só que, quando toda a casa se volta para dentro de casa, isso complicou, por exemplo, eu, da noite para o dia, deixei de ser só a mãe que acompanhava as tarefas de casa, ensinaram essas tarefas para a minha filha, para uma professora de todas as disciplinas ao mesmo tempo, porque, mesmo a escola enviando os vídeos, os exercícios, os professores ali tentando tirar suas dúvidas, explicar um conteúdo novo através de vídeos, sem ter aquele momento, agora eles estão tentando utilizar uma outra plataforma para tentar aproximar mais esse olhar, esse contato, então, isso tudo ficou muito complicado, tanto para os professores, porque os cursos de licenciatura, eles não têm essa estrutura, não têm esse preparo para esse tipo de trabalho, alguns professores sequer sabem utilizar essas ferramentas, e o que aconteceu? Sobrecarregou as casas, então, nós precisamos também ter esse momento de lazer, ter esse nosso momento de atividades, ter esse nosso momento de evangelho no lar, esse momento de recriação, porque as crianças também estão sobrecarregadas, os evangelizadores, os evangelizandos, então, nós precisamos desse momento, o que Marcelo fez, entrar em contato com esses jovens, para que eles se pudessem ver, é interessante, porque cria esse vínculo, essa serenidade, eu procuro manter contato com os meus evangelizandos, são pequeninos, então, através dos pais, e eu acho que isso cria um vínculo interessante para eles, então, eu acho que nós temos que ser esse momento, a evangelização tem que ser esse momento de serenidade, enviar propostas artísticas, porque, mais do que nunca, a arte foi vista como um recurso, digamos, até que salvador, porque a arte tem dado vazão dessas ansiedades, desses tédios, de tudo isso, então, utilizar da arte, buscar um vídeo interessante, uma musiquinha e compartilhar, né Marcelo? Sim, sim, e aproveitando esse finalzinho de programa, porque já está acabando, não tem jeito, os minutos, eles correm, é muito importante o que você falou no sentido de, de repente, nós nos vimos à casa, a sobrecarga dentro da casa, a gente tem que pensar principalmente, e também, não somente, mas principalmente na sobrecarga espiritual, porque muitos que acreditavam à casa espírita, a questão de lá é um ambiente, eu vou, ou todo domingo, ou toda segunda, ou toda sexta, eu vou na reunião pública, me abasteço e volto, e que às vezes não cuidava da casa, na nossa reunião com os jovens, a gente decidiu uma coisa muito interessante, evangelho no lar online, porque primeiro a gente perguntou, estão fazendo evangelho em casa? Estão, e um dos jovens, eu acho que foi o Breno, não foi? Acho que foi. O Breno sugeriu que nós fizéssemos o evangelho no lar online com todo mundo, então nós estamos reunindo, hoje que é o dia da gravação, justamente é o dia em que estaremos todos reunidos, a gente vai entrar na mesma plataforma online, todos no grupo do WhatsApp, eu vou gerar o link, e cada um, a gente vai escolher uma página, a gente vai ler um trecho do evangelho, a gente vai fazer a prece, todos juntos, todos irmanados no mesmo pensamento, que é o que a gente deseja e oferece também como recurso aos evangelizadores, que se lembrem de indicar a todo momento o evangelho no lar para os seus evangelizandos, façam contato, mandem e-mails, mandem recadinhos no WhatsApp, nos grupos, se for grupo dos pais, mandem recado para os pais, mas não se esqueçam, em momentos em que as atribulações, elas crescem, a gente precisa de mais se fortalecer, e o evangelho de Jesus é o melhor fortalecimento que tem, a gente fica muito feliz com essa possibilidade, agradece aí com todo o carinho, Kátia, tem algo a falar? Tem, eu gostaria de dizer que os pais que forem trabalhar com seus filhos, alguma questão artística, não dê arte para eles como, ah, fique quieto, dê arte para eles com um propósito, um propósito de amenizar, um propósito de tranquilizar, mas que tenha um objetivo, não ficar quieto num canto, toma aqui lápis de cor e papel e vai desenhar, crie uma história, crie uma situação para que ele possa expressar, para que ele possa colocar para fora essa angústia, essa ansiedade. É isso aí, minha gente, o programa Evangelizarte chegou ao fim, está dado o recado, um grande abraço com muito amor e muito carinho de todos vocês, da nossa família, da família Gonzalez, da família Rádio Rio de Janeiro, eu sou Marcelo Gonzalez, eu sou Kátia Regina Gonzalez e eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E um grande beijo no coração de vocês e até semana que vem. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. e aí e aí e aí E aí